O programa Living Fight agora vai falar de jiu-jitsu, uma modalidade que é fundamental aí nas lutas de MMA. Eu falo agora com o atleta Adriano Alves, que estará participando de um evento aí, um campeonato de jiu-jitsu em Porto Alegre. É isso, Adriano? Correto. Eu venho me preparando já faz quatro meses para a sexta Copa Prime, onde eu vou ser avaliado para os professores de fora do elenco, né, os professores de Porto Alegre, para me estar aumentando o meu currículo, né. Como estão sendo os treinos aí para este campeonato? Os treinos vem sendo, já faz 35 dias que eu venho me preparando de segunda a segunda, treinos intensivos duas vezes por semana judô e cinco vezes por semana jiu-jitsu, sendo treinos três vezes ao dia. Período aí seis e meia, sete e meia e nove horas. Atletas de quais cidades estarão participando? Só da região sul lá ou de várias regiões do Brasil? Não, vem vindo eu aqui do setor do Paraná, aí tem pessoas de Santa Catarina, Criciúma, Porto Alegre, Caxias e de São Paulo, né. E fora essa preparação, estou falando também em janeiro, que é a seletiva para a Abu Dhabi do Mundial, né. Então já venho me preparando já faz 35 dias, só paro mesmo em fevereiro e aí só meio do ano para frente. Além da equipe que participa contigo aí dos treinos, tem bastante gente que colabora com o atleta Adriano, né. Correto, eu venho com o apoio aí do Rodrigo Martins da Via Paris, do Matheus, que vem da Escritório Contabilidade Funcional, da Bonamigo Materiais de Construção, da West Fitness e do nosso companheiro Marcos Meira da Color Statue. Legenda Adriana Zanotto